E hoje veremos o Jeff ensinando como não jogar de Joker Ah, vai te se lascar, véi Tá morto aqui, véi Olha a lixa aqui ainda Meu Deus do céu, véi Às vezes, ele joga bem Só às vezes Opa, deixa eu matar, hein Mas depois, volta tudo à normal Ai, me segurou, ela puxou, cara, com a skill Ah não, véi, que ela tá no suporte junto Será que aconteceu? Puta que pariu, viado Fui o meu chat, o cara falou que ia descer Eu li quando eu li que tava ali Tacabumbo Meu Deus do céu E com um incrível freg, de 6 barra 9, eu ainda ganho o jogo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, isso é uma bichona, é, realmente. Música. 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 Alguém me ajuda aqui, véi Meu Deus Eu vim sozinho nessa porra, cara Peguei a puta da água ali, tomei novinho Play, 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 eu vejo muito ali Legal Bem louco Empolgante Como acabar com a partida do jogo Oh, não peguei a ult, dá pra você pegar a ult Meu Deus do céu, dá pra você pegar a ult Não peguei, não peguei, não peguei Morri Podia ter fugido, né? E o teu cara? Droga Não Bora ver, bora ver o que eles vão escolher aí A DC tá ignorado, já não rola, tá ligado? É Coringa? Ah, galera, é Coringa e não tem outra É Coringa ou Piquezinho, pai, eu nem penso Já avisei que vai dar merda aí Aqui não, aqui não, pai Tá tranquilo Por enquanto é tudo tranquilo Ele tentou, galera, olha É loucura, pô Se você tá de Coringa, você não pula em cima de um zil, galera É o cauta direto do Coringa, velho Não tem nem como peitar, né? Sem condições Tô morto aqui, galera Sortei logo o Dragon ali Porque eu ia morrer Tá morrendo Tá morrendo Vamos ver se tá errado Entrei Bora pegar aqui Jogamos pra onde ele correu Tá joia dos caras, mano Sortei o Dragon aqui Porque eu acho que eu morri E morreu Me lasquei, velho Bora perder o jogo, galera Cedex, Cedex, velho Perdemos o jogo O celular desligou Tá massa Padrão, né, velho? Se fodeu Morri Vou descer na desgraça nele Tomei no rabo aqui, meu parceiro Pior é aqui, velho Aí ele quer levar a bote Porque aí vai Ah, vai tomando, Rafa O que tem isso? Vou dormir Sumiu Não, vamos com os Anis Vamos com os Anis Vou deixar os Anis pra eles, não Ainda tentando recuar Mesmo assim eu vou morrer, cara Morri Morri, 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 velho Os caras pressionaram demais, velho Tem que matar, cara Espero que o Ryoma contra essa briga aí Pra eu poder dar um gank aqui E descontar essa torre Vai, 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 vai Ele me lascou, velho Ele me fudeu todo, velho Ele me fudeu todo Não fez nada, André, velho Morri Tá dominando na jungle toda Os caras estão superiores demais Aqui no jogo, velho Amor, vou colocar uma facada comendo Os caras estão muito superiores GG Estão muito fortes, cara O Ryoma está com 10 mil de ouro Eu estou com 4 mil ainda Tentei peitar Como é que peita? Pelo amor de Deus Eu só fiz o enter da jungle E a bota O cara está fugindo Show de bola Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau